Valeu cidade, boa noite, eu sou o Josué Silva, estou chamando você. Valeu cidade, boa noite, mais um aniversário, estamos comemorando aqui na Napizza, aqui na cidade de Penedo. E é um prazer imenso enfrentar 35 anos de idade, com muita luta, muito trabalho, muita determinação. Acima de tudo, o propósito é único, de ser unicamente único nessa cidade, de fazer o diferencial e dar o melhor de mim, para que todos conheçam o meu legado, o que eu deixarei nessa cidade maravilhosa. Por isso, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus, minha família, meus amigos, meus colegas, enfim, a todos. E essa data maravilhosa se repita para mim, por muitos e muitos e muitos e longos anos, que eu irei trilhar sobre essa terra. Um beijo no coração de todos e muito obrigado.